Olha aí pessoal, vendei aqui um Playstation 2 com pendrive de 256GB, cheio de jogo O OPL já está aqui, vai com cabo HDMI, esse aqui dá até para usar jogos em 1080i Dá para usar os 1080i nativos também do Gran Turismo 4 O OPL já está aqui no pendrive, vai um memory card aqui só de brinde para salvar os jogos Dois controles original Sony, com analógicos praticamente novos Vou plugar aqui, plugar aqui um controle Vou plugar aqui só o pendrive, não precisa do memory card É só ligar Nossa, são tão alto Pronto, está aí Pendrive aqui 256GB Memory card é só para salvar o jogo Na OPL funciona sem precisar do memory card E aí é só escolher o jogo Vou botar aqui o Gran Turismo 4, que é o jogo que já tem uma resolução alta, já nativa de 1080i Aí eu já vou fazer o possível já para enviar o videogame amanhã de manhã, que é segunda Não vou dar nenhum corte no vídeo, né? Para o cliente já ver Vou botar aqui, Start Game E já vou até explicar como é que faz para botar alta resolução, né? Tem que ir lá em opções para escolher o 1080i Aqui em opções O som ainda está alto Ah, sem querer aumentei Deixar aqui no 25 Aí tem muitos adaptadores HDMI do Playstation 2 que ele só dá 480p Aí não tem como usar a resolução que eu vou usar agora aqui Bom, vou escolher a tela aqui 16x9 Eu vou aqui, ó Video Output ou saída de vídeo Eu vou escolher Ó, tem um progressivo scan que é 480p Alguns adaptadores só aceitam essa resolução Mas esse aqui, que vai com esse PS2, pode colocar aqui HDTV 1080i Vou apertar X, vou confirmar que estou vendo a imagem Aí ele vai voltar para o 480p Vou colocar em OK Ele vai voltar agora para 480p E se eu não me engano Isso, 480p ali, ó Eu tenho que botar aqui no OK Eu tinha esquecido Senão não vai valer Agora sim Confirmei no OK Eu vou sair daqui E vou iniciar a corrida agora Olha lá Já mudou para 480p Já mudou para 480p E aí Agora troca a cara Então select e troca a câmera Aquela para trás Já me encanta de raspar Ó tremendo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar reset ou... Segura o botão um pouquinho aqui, né? Para ele desligar. E aí é só ligar novamente. Se falhar é porque às vezes uma poeirinha na USB atrapalha. Antes de eu enviar vou fazer uma limpeza na USB para evitar alguma falha. O chip Thunder Pro 2 ele já está programado já para ler o OPL direto da USB. Por isso que ele inicia com essa tela escura procurando os arquivos no pendrive. Ou qualquer... Dentro vai ter a pasta OPL. É só copiar para outro pendrive. Só a pasta do OPL e boot, né? E aí é só colocar outros jogos lá também se quiser. Tem um montão de jogos aqui. Emuladores também. Tem muita coisa aqui. Deus da Guerra 2, dublado em português. Jogos Harry Potter. Need for Speed, ó. Midnight Club 3. Dublito Remix. Mortal Kombat. Need for Speed aí. Os 4 principais. Cavaleiro de Zodíaco, dublado. Os príncipes da PS tem os 3. Resident Evil, 4, dublado. O Shadow of the Colossus está dublado. Ó, Sonic CD. Do Sega CD. O emulador aqui do Super Nintendo. Tem também o emulador do Master System lá em cima. Um jogo legalzinho aqui. Deu trabalho de fazer funcionar. Red 2 Rumble Boxing. All de 2. Eu tinha esse jogo antigamente no Sega Dreamcast. Muito bom esse jogo. Abri aqui o Need for Speed Underground 2. Eu não lembro a configuração que eu fiz aqui no Underground 2. Não sei se eu configurei o OPL para alguma resolução maior. Ele é 480i. Ah, eu configurei. Para 1080i. E aí é legal ir lá na opção de vídeo. E escolher. Escolher a tela 16x9. Dá um pause aqui e volta na hora da corrida. Bom, eu disse que eu volto na hora da corrida. Mas olha só. O jogo está todo em português. Então, o carro fica bem comprido, né? Esmagado. Porque a tela aqui é 16x9. A TV, né? Aí tem que ir aqui em opções. Vídeo. Aí deixa aí ligado. Agora o carro já ficou normal. Vou voltar no triângulo. Desejar criar um perfil não. Porque o memory card não está nem colocado ali. Corrida rápida pode ser. Inicie o jogo mais rápido, né? Não tem a história do início do jogo. Pronto. Deu um pequeno corte no vídeo. Só para avançar logo. Olha aí. Troca a câmera. É um dos melhores jogos de corrida para Playstation 2, sem dúvida. Claro, muita gente gosta do Midnight Club 3, né? Muito bom também. Gráficos muito bons. Quem sabe até melhores do que esses, né? Agora, para finalizar o vídeo, vou dar um pause e vou... Deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Eu já estava jogando com esse controle. Agora eu tirei. Vou plugar agora o outro controle. Verificar se está tudo ok. Ok. Acelerar aqui para tirar do pause. Beleza. Tudo funcionando. Tudo certinho, né? Porque quando for pressa jogar duas pessoas, né? Sabe que os dois controles estão beleza. Opa. Estou jogando com a mão só, galera. Eita. Agora já era. Pronto, galera. Agora eu vou finalizar o vídeo. Já vou colocar na caixa. Já consegui uma caixa aqui que... É quase tamanho exato que eu preciso aqui para o PS2 com os controles e os acessórios. Deixar já pronto para amanhã de manhã ir no correio e enviar. O videogame está lá embaixo. Está aí cabo de força, cabo HDMI. Adaptadores. Tudo ali do lado do adaptador. De HDMI. Pen drive e memory card. Os dois controles originais aqui em cima. Eu vou... Esse plástico aqui tem... Ele é macio, né? Tem umas bolhas de ar. Eu vou colocar aqui em cima para ficar mais macio. Vou fechar. Deixar pronto para o envio. Pronto. Olha aí. A caixa já está pronta para o envio. Tudo bem embaladinho. Não está balançando nada. Está protegido com os plásticos. Que nem eu mostrei. Então está de boa. Não está balançando nada. 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 Obrigado.